O maior, o melhor e o mais completo centro automotivo de Sorocaba e toda a região está na Avenida Doutor Armando Panuzio, número 575. Top Car, serviços especializados em alinhamento, suspensão, freios a disco, tem também retífica de motores e câmbio automático e manual, tudo em até 10 vezes e sem pegadinha. É isso mesmo, o melhor preço de Sorocaba e toda a região você tem aqui na Top Car. Se você encontrar um preço anunciado mais barato que a Top Car, traga que a Top Car cobre a oferta anunciada no ato. Top Car também é Jack Motors, aproveite e venha conhecer e fazer um test drive no novo T40 e surpreenda-se Jack Motors e Top Car juntas na Avenida Doutor Armando Panuzio, número 575.